É uma reunião extremamente importante. Então, o meu convite é para que todos nós, pesquisadores, estudantes, professores, interessados na temática educacional, possamos participar dessa reunião. Essa reunião tem uma temática extremamente importante, tem um conjunto de grupos de trabalho, são mais de 20 grupos de trabalho na Amped. Nós teremos minicursos, teremos mesas com ampla participação de pesquisadores nacionais e internacionais e esse é o momento, inclusive, de nós assumirmos. Veja que nós estamos falando na construção de uma reunião no momento político em que há uma redução de recursos e isso impacta a nossa reunião anual, inclusive no que diz respeito ao financiamento dessa reunião. Então, é importante sim a participação, mas é importante a inscrição de todos, é importante a atualização das anuidades, porque nós vamos ter que contar com esse apoio para que a nossa reunião possa se efetivar com ampla participação, trazer novos elementos para a discussão e novas proposições. Então, é necessário mobilizarmos a todos, inclusive os profissionais da educação básica, porque os profissionais da educação básica têm uma inscrição diferenciada também no âmbito da Amped. Quer dizer, precisamos estar juntos, profissionais da educação básica, da educação superior, pensando o futuro deste país na defesa de um Estado democrático de direito, na defesa da dignidade humana, na defesa da soberania nacional, porque são pontos que estão ameaçados. Nós sabemos que a reforma trabalhista, a reforma previdenciária que aí está, ela bate de frente com as nossas lutas históricas. Então, precisamos estar juntos e essa reunião anual, estou certo, que será um diferencial, será um diferencial por conta das temáticas que já estão desenhadas, pelos grupos de trabalho que lá estarão aprofundando agendas mais diversas, e pelas reuniões também, ocorrerão reuniões das entidades, quer dizer, tem vários espaços de intersecção, de articulação, e o próprio Fórum Nacional Popular de Educação fará uma reunião durante a Amped. Então, conclama a todos, vamos participar, vamos construir, se você não é filiado, vamos nos filiar a Amped, se você é filiado, vamos pagar a anuidade da Amped, e fazermos a inscrição neste grande evento. É um evento que precisa contar com a participação ativa de todos, até para se viabilizar, porque, como eu disse, nós teremos convidados nacionais e internacionais. Amém.